Muita gente sonha em trabalhar, atuar na TV Globo e muita gente disse não ao Plim Plim. Confira nesse vídeo 40 famosos que disseram não para trabalhar ou estar atuando na TV Globo. Bloco Social, começando! Oi gente, vamos começar por Ana Paula Arósio. Muita gente sabe que ela começou sua carreira no SPT nos anos 1990 e logo foi parar na Globo. Fez Hilda Furacão, fez Terra Nostra e muita coisa legal. Até que em 2012 ela se recusou a fazer novela na Globo, foi embora e até hoje mora na Inglaterra. 12 anos que o Plim Plim tenta, mas ela nem em sonho pensa em voltar a trabalhar no canal da família Marinho. Chegamos a ninguém menos que Ana Paula Padrão. Hoje muita gente, claro, reconhece a jornalista e apresentadora do Masterchef Brasil e de outros programas da Band. Mas lá no finalzinho dos anos 90 e início dos anos 2000, ela era cotada para ser talvez a Renata Vasconcelos do Jornal Nacional. Pois é, apesar da Globo querer muito, ela não quis e acabou deixando o Plim Plim em meados de 2006 e nunca mais voltou por lá. Hoje trabalha na Band, claro, no Masterchef. Antônio Fagundes foi galã de Renascer. Por que não? Outras grandes histórias da TV Globo, como Vale Tudo. Mas, em 2021, a Globo encerrou seu contrato que já durava mais de 30 anos. Bom, de lá pra cá, a Globo tentou por várias vezes fazer ele voltar em Pantanal, em Renascer, mas até hoje ele só diz não. Inclusive, pra um possível remake da novela A Viagem. Ele não quer mais atuar na TV Globo. Chegamos a Bianca Bin, que fez muito sucesso em Malhação, Eta Mundo Bom, O Outro Lado do Paraíso, até que em meados de 2018, ela começou a recusar vários trabalhos na TV Globo. Teria recusado a participação na novela Salve-se Quem Puder e outros cinco folhetins. Bom, dizem que hoje em dia Bianca Bin sonha em voltar pra Globo, mas a Globo é quem não quer e hoje ela não tem recebido mais convites. Ela tá em Dona Beija da Max. Vamos aguardar pra ver se é bom ou se é ruim. Brito Júnior começou a trabalhar na Globo no interior de São Paulo. Depois foi trabalhar na Capital, no SP1, no SP2, no Bom Dia São Paulo, até que em meados de 2002, ele foi contratado pra Record. Dizem que na Globo ele tinha alguns projetos, mas ele preferiu dizer não ao Plim Plim e se arriscou na Record. Muita gente lembra que ele apresentou hoje em dia A Fazenda, Programa da Tarde, até que deixou a Record em meados de 2019. Acho que não volta mais. Bruna Lombardi e Carlos Alberto Riccelli foram um dos casais mais requisitados da TV brasileira nos anos 70, 80, 90. Riacho Doce, Grande Sertão Veredas, Roda de Fogo, foram muitos os sucessos. Bom, até que em 2002, ela fez seu último trabalho, Quinto dos Infernos, e ele, Guerra dos Sexos, em 2012. De lá pra cá, sempre que a Globo convida, a resposta é sempre a mesma. Um enorme não. Chegamos a Bruna Marquezine, que muita gente sabe, cresceu na TV Globo. Do Planeta Xuxa, da novela Por Amor, Mulheres Apaixonadas, Em Família. Foram muitas as novelas, até que ela fez Deus Salve o Rei, em 2018. Depois acabou deixando o Plim Plim em comum acordo. Ela preferia não renovar e tentar uma carreira internacional, naquela época que ela namorava o Neymar, e deu certo. Conseguiu fazer filmes lá em Hollywood. Sucesso pra ela. Chegamos então a Carlos Alberto de Nóbrega. Claro que você o conhece de A Praça é Nossa do SBT. Justamente porque nos anos 1980, ele era roteirista do programa Os Trapalhões, lá na TV Globo. Ele conheceu o Renato Aragão na época que o pai dele trabalhava na Record e foi pra Globo. Mas Silvio Santos fez um convite nos anos 1980 e ele pediu demissão da Globo e se tornou apresentador do SBT já há quase 40 anos. Sabia ou não sabia? Celso Freitas foi apresentador do Fantástico, do Globo Repórter, chegou a apresentar o Jornal Nacional e vários programas jornalísticos do Plim Plim. Mas lá no início dos anos 2000, ele estaria muito insatisfeito com a TV Globo. A Record o convidou e até hoje, mais de 20 anos, ele tá lá no canal do Bispo. Bom, quando ele fala da Globo, não é com muita alegria e muita gente sabe disso. Você preferia o Jornal da Globo ou o Jornal da Record? Chegamos a Cristiane Torlone. Muita gente lembra dela de várias novelas, como Fim Estampa, Selva de Pedra, muita coisa legal. Foram mais de 35 anos trabalhando na emissora, até que ela foi demitida. Recentemente, a Globo e o Canal Viva tentaram fazer um remake, uma homenagem à novela A Viagem, de 1994. Mas o cachê era 10 mil reais e Cristiane Torlone disse não à TV Globo. Preferiu ficar em casa ou fazendo outras coisas. Cleo Pires, muita gente lembra que lá em meados dos anos 2000, ela tava fazendo muito sucesso em várias novelas da TV Globo. Até que ela foi convidada pra ser protagonista da novela Sim a Moça. Bom, ela recusou o convite, que acabou ficando com Vanessa Giacomo. Depois, a Globo ficou muito insatisfeita com a filha de Glória Pires e Fabio Júnior. E assim, depois dessa história, a Globo teria preferido não fazer mais convites a Cleo Pires. Eliana deixou o SBT depois de 16 anos no canal de Silvio Santos. Foi lá que ela começou como apresentadora no Bom Dia Brasil, passou uma época na Record e voltou para os braços de Silvio Santos. Agora, ela pediu demissão. Muita gente acreditava que ela iria pra TV Globo, mas parece que não. Eliana diz que prefere ficar trabalhando um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, um pouquinho ali e teria dito um sonoro não para a Globo para atuar à frente do video show. Evaristo Costa foi um grande apresentador na TV Globo e muita gente lembra que ele fez muito sucesso ao lado da Sandra Neyberg no comando do jornal Hoje. Mas em 2016, ele pediu demissão para um ano sabático. A Globo ficou tentando recuperar, retornar o jornalista à bancada de algum de seus jornais, mas ele sempre disse não. Retornou à CNN Brasil em 2021, mas pra Globo não e parece que a Globo cansou de fazer convites pra uevar isso. Felipe Castanhari faz muito sucesso aqui no YouTube com seu canal Nostalgia. Mas em 2020, naquele BBB do Gil do Vigo, da Juliette, ele foi convidado pra estar lá. E ele deu um sonoro, um delicioso não pra TV Globo e disse que não participaria de nenhum BBB. E de lá pra cá, ele não foi mais convidado pra atuar ou pra participar de algum programa do Plim Plim. Pode ou não pode? Você recusaria o BBB? Me conta. O que você não sabe, ou talvez não saiba, é que em 1988, a Globo contratou o Gugu e ele fez até chamada de fim de ano. Mas Silvio Santos foi lá conversar com o Dr. Roberto Marinho e disse Por favor, não tire meu apresentador que eu tô sem voz e preciso dele nos domingos do SBT. E assim Silvio Santos tirou o Gugu de brilhar na Globo. Gustavo Lima é um dos cantores mais famosos do Brasil na atualidade. E não é de hoje. Já tem cerca de 8 anos que ele disse que não participaria mais de nenhum programa da Globo. Depois que apareceu em uma reportagem do Fantástico com uma espingarda, com uma metralhadora. Deu muito o que falar e ele disse, na Globo não piso mais. E depois de 8 anos ele não pisou. E aí, pode ou não pode? Já João Carlos Barroso foi um galã de novelas como Estúpido Cupido e vários sucessos da Globo dos anos 1970. Até que em 1979 ele teria recusado um papel pra dar vida a um personagem gay na novela. Bom, ele disse não pra Globo. Disse que não aceitaria dar vida a um gay, já que ele incentivaria jovens a serem gays também. Bom, ele continuou na Globo, mas nunca mais foi convidado pra viver um protagonista. Já Júlia Almeida é filha de Manuel Carlos. Um dos maiores escritores de todos os tempos da TV brasileira. Desde Verão 90, Por Que Não Sucessos Como Por Amor, foram muitas as helenas de suas histórias. E sempre que tinha folhetim do Manuel Carlos, tinha Júlia Almeida. Bom, mas ela recebeu vários convites nos últimos anos pra voltar às novelas da Globo. E ela disse que não. Que preferia ficar curtindo a vida lá nos Estados Unidos do que fazer novela na Globo. Juliana Silveira ficou famosíssima no Brasil inteiro quando participou lá no início dos anos 2000 da novela Floribela da Band. Foi um grande sucesso entre os jovens. Porém, ela foi convidada pra participar de Paraíso Tropical e ser uma daquelas boças que ficavam ali em Copacabana. E ela disse não pra Globo. Que não era o momento, já que ela tava fazendo uma novela infantil. Mais de 20 anos se passaram. Como ela disse não pra Globo, nunca mais recebeu o convite da emissora. Larissa Manuela trocou o SBT pela Globo e fez as novelas de muito sucesso. Muita gente curtiu a participação dela lá no Plim Plim. Quando ela foi pra Globo, recebia salário em torno de 200, 300 mil reais por mês. A Globo fez um convite pra ela pra uma nova novela pra ganhar 100 mil por mês. E aí a mocinha disse não e preferiu trabalhar fazendo filmes e atuando, talvez, em programas do SBT. Ludmilla Dyer fez sucessos como Malhação na TV Globo, Por Que Não, Senhora do Destino e vários outros trabalhos. Até que em 2013, ela se casou e resolveu ir morar lá nos Estados Unidos. Na época, ela deu algumas entrevistas dizendo que a Globo convidou pra fazer novos trabalhos e o SBT também. Mas a moça preferiu recusar o Plim Plim e ir se dedicar à sua família e ao seu amor. E aí, você faria o mesmo? Sim ou não? Malu Mader foi uma das maiores protagonistas de histórias da TV Globo. Anos rebeldes, top model, celebridade, foram muitos dos sucessos. Até que em meados de 2015, 2016, ela teria recusado participar de Malhação. Ela seria mãe de algum jovem ou diretor ou professora daquela escolinha. Pois é, como ela disse não, a Globo teria colocado-a na geladeira e depois demitido. Vale lembrar que de 2017 pra cá, ela não apareceu mais no Plim Plim. Marcelo Rezende foi repórter apresentador da TV Globo. Fez muito sucesso com sua voz no programa Linha Direta, lá em meados dos anos 2000. Até que o rapaz preferiu ganhar muito mais e foi trabalhar no Cidade Alerta da Record. Bom, ele sempre falava com carinho quando estava vivo da TV Globo, mas preferia comandar o seu programa jornalístico na Record e disse também não para o Plim Plim. Você faria o mesmo? Me conta. Marina Rui Barbosa começou na Globo Jovemzinha, sítio do pica-pau amarelo, muitas novelas super legais. Em 2024, a moça preferiu dizer não e acabou o contrato com a TV Globo. Vale lembrar que quem antes ganhava 200, 300, 400 mil reais por novela, se ela aceitasse ser protagonista, ganharia 100 mil por mês para trabalhar de segunda a sábado e ela preferiu dizer não ao Plim Plim. Maurício Matar foi um grande galã dos anos 80, 90, sassaricando, por que não, renascer, pedra sob pedra, foram várias as suas histórias do Plim Plim, como a Padroeira. Até que em meados de 2010, alguém teria prometido para ele ser protagonista de uma novela das nove, o que não aconteceu na época. Maurício Matar ficou tão chateado que pediu demissão da Globo e nunca mais voltou por lá. Até hoje, segue fazendo novela bíblica na Record. Você faria o mesmo, sim ou não? Maia Massafera está fazendo sucesso nas redes sociais. E bom, segundo os sites, Maia teria recusado entrevista no Conversa Com Bial, entrevista para o Fantástico, qualquer participação no Domingão com o Hulk ou no Caldeirão com o Mion, a coisa dela é só dizer não para o Plim Plim. Muita gente diz que ela ganha muito mais nas redes sociais que fazendo qualquer participação na Globo. E aí, pode ou não pode? Você também recusaria convite do Fantástico? Mazzaropi foi um dos maiores nomes da história do cinema brasileiro. E essa história aconteceu em 1981. A Globo, enfim, teria conseguido contratar Mazzaropi para um programa humorístico. Estava tudo certo. Até que Hebe Camargo, quase sendo demitida da Band, o convidou para participar do seu programa. E aí, ele foi. A Globo não gostou nem um pouco, ficou super chateado e ele disse Toma seu dinheiro de volta, vou ficar com minha amizade com o Hebe Camargo. Murilo Benício sempre foi um galã na Globo, por que não Avenida Brasil e vários sucessos desde Fera Verida lá nos anos 1990. Recentemente, ele foi convidado para fazer Vale Tudo, foi convidado para Tutti Frutti e várias outras novelas novas, como Mania de Você da TV Globo. Ele também recusou trabalhar nessas novelas, porque não quis ganhar 100 mil reais por mês para trabalhar de segunda a sábado durante oito meses. Chegamos a Milena Ciribele, que foi um fenômeno no esporte da TV Globo lá nos anos 1990. Muita gente lembra. Mesmo atuando na Globo, sendo um grande sucesso no esporte espetacular, no Globo Esporte, quando o Edir Macedo e a Record ofereceram muito mais dinheiro e vantagens, ela trocou a Globo pela Record e acabou sendo demitida em 2024, após 17 anos de Canal do Bispo. Continua linda e maravilhosa. Chegamos a Paulo Henrique Amorim, que na Globo era um correspondente internacional em Nova York, e assim foi durante mais de 20 anos. Mas Paulo Henrique queria ser apresentador do Plim Plim, e na Globo nunca lhe deram essa chance, até que em meados de 2005, ele foi convidado pelo Canal do Bispo para apresentar um programa no domingo, o Domingo Espetacular. Depois, trocou a Globo pela Record e nunca mais voltou ao Plim Plim. A Rafael Portugal fez muito sucesso no Cat BBB em 2020 e 2021. Até que em 2022, ele recusou participar de mais um BBB. Ele também recebeu convites para atuar em novelas da TV Globo. E aí, Rafael, para amigos, disse que na época preferia atuar no Porta dos Fundos e fazer seus shows, seus stand-ups pelo Brasil, que não queria se prender à emissora nenhum trabalho como uma novela. Oito meses. Regina Duarte é uma das demissões mais polêmicas da história do Plim Plim. Em meados de 2019, ela pediu demissão da Globo, onde estava lá, por mais de 50 anos, para trabalhar no governo do presidente Jair Bolsonaro. Durou apenas três meses. De lá para cá, a Globo ficou tão chateada com esse não, que Regina Duarte é cortada de todas as novelas, reprises e até homenagens a grandes amigos. Pode ou não pode? Me conta que eu quero saber. Rodrigo Faro atuou em várias novelas da TV Globo, como Chocolate com Pimenta, e fazia muito sucesso. Muita gente lembra. Até que no início dos anos 2000, ele pediu demissão da Globo e se mudou para Record na mesma época que o Márcio Garcia foi trabalhar na Globo. Pois é, dizer não à TV Globo valeu a pena sim ou não? Eu acho que sim. Até hoje, o Rodrigo Faro tem seu programa Na Hora do Faro, lá no canal do Bispo. Vamos que a gente chega a Sônia Abrão. Como assim? Sônia Abrão na Globo. Pois é, em meados de 2006, Sônia Abrão teve um programa na Record. O programa durou cerca de um ano e meio e ela acabou sendo demitida. Na época, muitas especulações surgiram que Sônia Abrão iria atuar no video show, seria uma das apresentadoras. Isso nunca aconteceu. Na época, diziam que Sônia Abrão disse um grande não para a Globo e preferiu ter um programa na Rede TV. Você acredita nessa? O Whindersson Nunes sempre fez muito sucesso desde que surgiu na web. e naquela época, que ele era um dos caras mais seguidos da internet brasileira, a Globo fez vários convites para ele atuar em novela, para ele atuar no Zorra Total, para ter um programa humorístico na emissora e ele sempre disse não. Preferia fazer seus stand-ups, seus shows. Em meados de 2018, ele aceitou fazer um programa Os Rony por temporada na Globo, mas só durou duas temporadas. Xuxa Meneghel trabalhou na Globo por mais de 25 anos, mas em 2015, deixou a emissora e foi para a Record. Ficou até 2020, quando o contrato acabou e a Globo teria feito vários convites para Xuxa atuar em algum programa. Bom, a loira preferiu dizer não, disse que faria documentário, que participaria de programas, mas ter um programa, trabalhar de novo na Globo, ela preferia não. E aí, pode ou não pode? Qual dessas histórias te surpreendeu? Me conta que eu quero saber. Bloco social. Tchau, tchau.